Hoje vamos revelar um grande avanço e redefinir o que as pessoas podem esperar de uma solução de transmissão sem fio. Apresentamos o Hollyland Cosmos C1 com a nova tecnologia Evo da Hollyland, que oferece aos filmemakers uma experiência ímpar, com monitoramento em tempo real, respostas em alta velocidade para achar a frequência perfeita o tempo todo. O Cosmos C1 pode gerenciar interferências complexas com sua modulação de frequência dinâmica e retransmissão de sinal, que significa ausência de flicker sem frames pretos, sem dropouts. Uma tecnologia revolucionária que permite ao transmissor e receptor uma reação conjunta, incluindo troca de frequências simultâneas, tanto em automático como em manual. Você jamais perderá um frame. Agora você pode se concentrar na produção, enquanto o Cosmos C1 já alternou frequências mais de mil vezes em um piscar de olhos. Fornecendo a você uma experiência ininterrupta, rompendo todas as limitações de uma transmissão Wi-Fi tradicional. A latência ultra baixa do Cosmos C1 permite um foco mais preciso no trabalho, transmitindo a uma distância de até 300 metros. Com UVC embutido, no Cosmos C1 com Evo, você simplifica tudo com um simples cabo USB e transmite 1080p, 60 frames por segundo. Sem placas de captura, sem setups complicados, transmissão ao vivo de alta qualidade nunca foi tão fácil. Essa é a nova forma de transmitir e criar. Superando todas as expectativas, o Cosmos C1 está aqui para te ajudar a dar um passo além em sua jornada criativa. CREATIVE CHURN. CREATIVE CHURN.